Estou a curtir deste bioma que estou a ver. Estou a curtir desta verdura toda. Estou a curtir desta verdura toda. Nós temos de conversar muito sério. Em primeiro lugar, estão a curtir da série? Digam-me aí, escrevam, interajam comigo. Nossa, se eu começo o episódio, eu olho assim. A outra é, estamos próximos do sétimo dia. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas este poderá ser um episódio mais pequeno. Em termos de duração, mas vai ser igualmente um dia passado com vocês. Porquê? Eu deixei as panelas naquela fogueira que eu fiz. Mas pronto, olha, apanhamos aqui outra. A panela é uma coisa mesmo bem importante. Porque sem ela tu não consegues fazer nada. Mas sim, é capaz de ser um episódio corrido. Eu ainda não sei o que se vê. Como é que ele vai ficar. Como é que ele vai ficar é como ficou. Claro. Mas eu digo isto porquê? Porque eu quero correr muito neste episódio. Nós temos de achar um sítio para ficar, amigos. A minha é aquela noite da tragédia. E ninguém curte noites de tragédia. É o seven days. É o sétimo dia, amigos. Portanto, eu vou ver esta casa de armas. Como eu vos tinha dito. Se isto não estiver aberto, a gente arranja uma forma. Porque aqui a gente pode realmente achar armas. Isso é muito bom. Partam, partam, partam. A gente quer que vocês partam coisas. Vamos aqui. Já percebemos que a motocerra é... Nossa. Não estou com fome. É, né, né, né. Vamos lá. Portíssimo. Vocês sabem, é uma teoria que eu tenho. Quanto mais tempo que ficares a puxar o arco... Mais força ao sair. Faz todo o sentido, né. Bora, 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 bora. Tá. A gente vai para a bar. A gente vai para a comida, né. Aquela é uma santos podre, generalmente, uma santos podre. Esta bandage, eu acho que ela me concede... Saúde, se tiver. Bom. Tem que ter muito cuidado, nós temos com 12 de saúde. Ok, eu vou pôr aqui uma. Para arrebentar as traseiras. Não dá para pôr mais próximo. Não. Vou pôr esta. Vou pôr esta. Tem menos. E vamos deixar este zombie partir esta porta. E vamos deixar este zombie partir esta porta. Oh, meu Deus. Caraca, se não tínhamos uma carabina. Meu Deus. Que ótima arma. Bom, eu não vou usá-la, não é? Ele está quase a partir a porta. Estou aqui no amigo. Bom trabalho. Espera aí. O barulho. Esta bala vai fora. Não me assustem, por amor da santa. Ok. Deixe-me só um pequeno receiver. Anti-grafal receiver. Está um gajo lá fora. Isto é de quê? Sniper. O motosserro é boa para madeira, não para isto. O motosserro é boa para madeira, não para isto. Bora, bora, bora. Agora que eu preciso de entrar. Bora, amigo. Está quase, está quase. Só sei conseguir. E aí, nossa. Nem como eu mandei aquela bala para o chão. Entrou. Estás a brincar. Meu Deus. Tenho de apanhar aquele corpo rápido. Em balas. Bala de sniper. Bala de 9 milímetros. Só estou para carregar agora. Nossa Senhora da Agrela, não há santa como ela. Meu Deus. Que emoção. Dá-me um. Dizem que ele vai demorar tempo para chegar aqui. Bora lá, amigos. Eu não vou arrebentar aquele LOL safe. Tenho pena. Mas não tenho tempo. Bora. Shotgun barrel. Shotgun barrel. Pois. Desfaz. Este shotgun barrel. Deixa eu ver aqui. Assemble. Pois. É da shotgun grande. Quer dizer. Eu apanho muito mais. Pois é, meu. Eu vou cagar na outra. É porque a gente está a apanhar muito mais peças. Da shotgun normal. Do que propriamente da outra. Estou aqui sem munição na coisa. Portanto, agora para matar zumbis vai ser mais difícil. Aqui é os zumbis que nos aparecem à frente. Porque eu não consigo fazer combustível para ela, meu. Eu preciso mesmo de, tipo, de estabilizar, criar uma base. Preciso mesmo. É, tipo, é mesmo urgente. Preciso mesmo de fazer isso. É mesmo top prioridades. Não é que está esse zumbi que eu estou a ver. Agora está a se aproximar. Eu acho que ele está lá fora. Está lá fora. Agora. Partimos isto. Basamos, 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 basamos. Não quero ficar mais tempo aqui nesta zona. Shotgun receiver. Estão a ver aquilo que eu vos digo? Olha aqui. Agora temos oficialmente. Assemble. Shotgun. Shotgun. Tu não é da mesma? Assemble. Shotgun. É fixe, não é? Mas ainda não está completo. Ah, mas olha o projeto aqui já, tipo, a criar-se. Olha que interessante, meu. E eu não sabia disto. Estás a ver? Olha. Temos um projeto. Temos um projeto. Ah, que giro, meu. Muito engraçado. Corte. Hum? Sim. Se soubesse, isto já andava a fazer assemble a outras armas há mais tempo. Vamos embora Não tenho tempo para mais Vamos, vamos, vamos Agora sinto um bocadinho mais Não é? Gastar e tal Eu cheguei a apinhar a comida Onde que eu estou? Estamos bem, vamos embora Já não vejo mais carros Ah pá, vê lá esse Os carros é sempre aquela cena Às vezes nunca tem a nada Mas de repente podem ter um item muito bom Ah pá, vê lá esse Talvez Terra Peraíram Peraíram Amém. 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 Estou a curtir deste bioma que estou a ver. Estou a curtir desta verdura toda. Deixa eu ver aqui. Olha. Agora, aliado a isto. A ver aqui uma cidade próxima. Olha. Pedra. Árvores. Nice. Nice. Nice, amigos. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que vou começar aqui a casa. Vou só procurar um sítio plano. Boa, boa. É claro que o céu hoje está encoberto. Mas isto deverá ser muito bonito durante um... Vocês sabem aquilo. Isto para viver... Uma pessoa tem de viver num sítio bonito. Não é? Tem de haver boniteza à volta. Portanto, era este o bioma que eu estava à procura. Agora, se aliado a este bioma... Eu achar um lago... Seria top. Carvão. Temos aqui... Carvão. Também há zombies. Já estamos a ouvir os passos deles. Mas isto é claro que iria haver, né? Deixa ver se vocês não conseguem achar uma estrada. Não é? Este é o bioma pretendido agora. E... Minas de carvão. Que é ótimo. Nosso primeiro zombie. É o nosso vizinho. Pode ser... Pode ser chamado vizinho. É amiguinho. Porcos, viados... A estrada. Boa. Então... Olha um urso. Nossa senhora. Um urso meu. Aqui é bem difícil de matar. Se bem que hunting rifle a gente dá conta. Provavelmente. Então é assim, amigos. Eu vou querer construir aqui... A casa. Eu não sei se isto fica próximo de grandes cidades. Não faço a mínima ideia. Mas... Se depois um dia tivermos de... Ausentar. Sair. Não tem mal. São explorações. Ok. O que é importante é ter a estrada. Achámos aqui a estrada. E a estrada leva-nos às vilas e essas coisas. Portanto... Vamos aqui... Começar... A criar a nossa casinha. Só falta mesmo a água. Porque ainda me falta apanhar clay. Nós ainda não apanhámos clay. Que é... Que é... O último ingrediente. O último ingrediente. Espera aí. É clay. Amigos. Amigos. É jackpot. Amigos. É jackpot. Amigos. É jackpot. É um ótimo sítio. Tem carvão. Tem clay. Tem rochas. Tem rochas. Só falta água. Mas... A gente vai arranjar de uma forma de descobrir água. Estou feliz. Estou feliz. Bom. Vamos então começar aqui por apanhar algum clay. Esta pá é ótima. Mais. Boa. Tenho que me agachar? Por que é que eu não cavo isto? Por que é que eu não consigo cavar este pedaço? Tá bom. Nós podemos então também... Podemos fazer... Não em simultâneo, mas... Nós vamos ter de fazer um buraco. Para as noites mais tensas. Porque a nossa casa, como vocês... Entendem. Ela não vai ficar já... Pronta. O que eu vou pôr... É isto no chão. Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Vai dar passos. Pois... Os zumbis andam por aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Eu estou a ouvir... Agora morreu. Não morreu nada. Agora morreu. O que é que se passa com este zombie? Porra! Ok, eu ainda não achei aquele terreno, terreno, terreno que eu quero para construir a casa. Ainda não achei aquela coisa plana. O que você fizer no meio da estrada? Posso fazer no meio da estrada? E o que vocês acham sobre isso? Porque era... Fazemos no meio da estrada? Não! Varga-me! Varga-me! São sempre estes noiados que me matam, pá. Me matam não, querido. Filha da mãe, o que é que se passa com o ar? Estes zombies aqui são mais fortes? O que é que está a acontecer? Ok, temos muito pouco tempo. A casa no meio da estrada, cheia. Isto é alguma coisa diferente? Isto não tem nada... Isto não tem nada de bom para a vida aí. Imagina que um carro quer passar. Um influencers que passam no tão.